Bom, meu nome é Adelilton e no Hip Hop de Caratinga sou conhecido como B-Boy Adin e MC Adin e atualmente estou dançando na crew, NV Crew da Igreja Nova Vida e estou representando o Hip Hop lá mas também faço parte do estilo livre aí de miliana, isso aí, quais? Eu sou o Alton, B-Boy Kamikaze, faço parte do NV Crew e do grupo estilo livre de Caratinga Meu nome é Rogério, eu sou líder do grupo de dança estilo livre há oito anos representando o Caratinga B-Boy Thiago, estilo livre Gilbert Lopes, estilo livre Eu sou o Reginaldo, é quase livre, né? Voltando aqui com o nosso amigo Rafael. Rafael, agora vamos analisar por partes cada pessoa que se apresentou agora vai fazer um movimento aqui e nós vamos analisar, ok? Rogério, o primeiro é? Então aí, B-Boy Kamikaze com o Power Movie Música Isso, Rafael, olha aí, analisando a posição do corpo dele, ligação da coluna, equilíbrio Bom, basicamente a gente vai colocar em primeiro ponto o centro de gravidade, né? Né? E aí vai ter uma justificativa lógica, porque que ele tá com as pernas arqueadas, tá com as pernas abertas os braços em determinados movimentos, em posições justamente pra ele conseguir fazer com que a cabeça esteja alinhada ao quê? A coluna vertebral Primeiro, esse movimento, eles chamam de Power Move Power... Power Move Basicamente nós vamos ver que é um movimento que vai ajudar a alinhamento, né? O certo alinhamento do indivíduo vai ajudar o quê? A não ter um deslocamento, por exemplo, do disco cervical né? Que pode ser até uma lesão que pode ser permanente pra pessoa, tá? E aí, o principal desse movimento é o quê? Centro de gravidade Que aí basicamente vai ser a física que vai explicar esse movimento, tá? Excelente! Como ele já citou a ação do centro de gravidade Pra você aumentar a velocidade desse movimento observei que você às vezes começa a girar com a perna aberta, não é isso? Depois junta as pernas, não é isso? Isso possibilita o quê? Fechando as pernas, encurta mais o vácuo O giro A relação com o centro de massa que o Bugi Ganga vai explicar pra você depois Poderia só fazer esse movimento com a perna aberta e depois fechar pra gente, por favor Legal! O outro movimento aqui, oh! Por favor, você acaba e já vai falando qual que é cada movimento, explica pra gente aqui Tá certo! Esse no caso ele mostrou o Power Move, né? Giro de cabeça No caso aqui eu vou mostrar o chamado reloginho, também o Power Move Que tem também como a variação do tricks Tricks é o truque, né? No caso eu vou fazer o movimento da forma normal dele E depois eu vou fazer com ele com uma parte diferente No caso eu vou fazer só com a perna, no caso, às vezes eu vou utilizar as duas Correto! Então aí, B-Boy Rogério Rafael, explica pra gente aqui Ele é grande, né? Vamos deixar ele no meio pra não parecer que você é tão pequeno Bom, ele é grande basicamente em todos os sentidos, né? Até em questão de massa muscular Porque ao contrário do movimento passado, onde o equilíbrio foi todo o quê? Na cabeça, né? A cabeça do indivíduo junto com as vértebras, sustentou todo o corpo do indivíduo Nesse, os braços estão fazendo o papel de quê? De sustentação Como se servissem de alavancas pro movimento de empuxo, né? De rotação que ele está realizando no movimento Como também de sustentação do corpo Então, basicamente, ele tem que ter o quê? Uma força muscular para aguentar não só a posição repetitiva Mas também toda a massa corporal dele, né? Então, a gente vai pensar que em todo o movimento, o que está mudando? O centro de gravidade e a estrutura de quê? De apoio Que no primeiro movimento foi a cabeça E nesse segundo movimento está sendo o quê? Os braços Correto, Rogério, a velocidade pra você equilibrar aí, ela interfere nesse movimento? É, no caso, pouca coisa Eu tudo controlo, igual ele falou, através dos braços E o detalhe da minha perna, né? Porque quanto mais ela mexer e chutar, ela vai ficar mais rápido Quanto mais rápido fica, mais leve fica pra mim Nesse atrito Tem no jeito que eu te falei também, no caso, que eu faço com uma perna só Que isso mostra como que a perna dá velocidade pra mim aguentar fazer Porque parece que vai dar mais peso eu fazendo aqui Mas a minha perna chutando, ela já ajuda a fazer mais fácil, né? De que maneira Correto, isso eu diria que ele está bem de acondicionamento físico O próximo movimento vai ser? O moinho Isso, mandando ver, por favor, chega aqui Rafael, esse movimento, apresenta pra nós novamente Esse movimento tem que ter um alongamento Um bom alongamento E se não fizer ele rápido Não dá pra girar Fiz questão de interferir aqui agora, pedir pra apresentar Pra mostrar novamente o condicionamento Por mais que seja bom Mas ainda dá Ainda cansa um pouco ainda, Rafael, pra gente E o que que é interessante, né? Se a gente tivesse fazendo essa gravação minutos antes, né? Do início do programa, a gente veria que todos eles estavam se alongando, né? E aí surgiam alguns murmurinhos dizendo assim Nossa, faz tempo que eu estou sem treino Estou sem treino Então, o que que ficou determinado nesses movimentos É o que a gente discutiu no primeiro bloco Que é a questão da frequência de execução desses movimentos Então, basicamente, é o que eu falo de novo Eu não me atrevo a fazer esse tipo de movimento e admiro quem faz Porque, de certa forma, a gente não vai colocar como uma inveja Mas sim como uma admiração Que eu não consigo fazer Porque eu não tenho o que? Condicionamento físico e nem estrutura Para fazer o alongamento e levar meu corpo ao extremo Como ele estava levando E o que ele falou, muito interessante A questão da velocidade pra execução do movimento Que tem que ser uma velocidade contínua Para que ele consiga Coordenar todo o movimento que ele está fazendo E conseguir fazer o que? Um movimento bem executado Ok, legal Agora o nosso amigo com o movimento Que é o Flair, não é isso? Parece que foi inventado por um atleta Thomas Flair Alguma coisa assim Por favor Isso Isso parece bem complicado Rafael, pra gente por favor Bom, seu nome é? Adelton Bom, ao contrário do segundo movimento que foi executado Que foi o motion Moinho de vento, né? Que seria o português, né? O nome vulgar que a gente colocaria, né? A perna dele, ao tocar o chão Serve como uma espécie de alavanca Pra quê? Que ele eleve o corpo do chão Pra fazer o movimento Pra fazer o círculo, né? Se a gente reparar, né? No movimento que ele executou E basicamente Ao exemplo do segundo movimento O condicionamento físico do braço do indivíduo É que conseguiu sustentar o corpo da pessoa E você repara que após ele ter executado esse movimento Ele tá o quê? Bufando, né? Por quê? Ele precisa de uma grande quantidade de energia E essa energia vai ser dissipada em que forma? Forma de calor Então ele vai aumentar a temperatura corporal Vai aumentar a sudorese Vai começar a suar demais Por quê? Porque é a questão do exercício Por causa do esforço gasto pelo organismo Pra executar o movimento, tá? Ok Alguma observação quanto a esse movimento? Você falou que tem relação dele com a capoeira? É, tem né? Tem desse movimento na capoeira Mas não sei o nome Na capoeira Tem na ginástica olímpica também No cavalo, não sei o nome No break dance Ele é conhecido como fre Mas ele é power move Ele faz parte da definição power move Das cinco que tem no break, né? Que é o power move O movimento de força O top rock O up rock Footwork Trabalho de pés E freeze Que é parar o movimento Congelando no corpo Porque freeze aí vai falar Congelar Você congelar o movimento É um dos cinco movimentos também No freeze aí do hip hop Valeu, muito obrigado Então agora Fechando Vamos analisar a questão do salto Deixa eu dar um espaço aqui Que o rapaz é bem grande Vai Isso, esse é o Gilbert, Rafael É... O rapaz tem bastante massa Para jogar a quantidade de impulso Se ele tem mais massa Ele pode ter o que? Mais energia Então ele pode utilizar essa massa Que ele tem no organismo dele Para conseguir uma maior energia, né? Ah... Gilbert As três vezes que você saltou Teve a questão da velocidade Isso é importante para esse alcance do salto? É... Na verdade O mortal em si Sozinho Você não consegue ter bastante impulso Então... O impulso maior vem da estrelinha Quanto mais alto eu jogar a estrelinha Mais alto eu vou subir no mortal Rafael, e esse movimento? Bom... É... O que que ele está mostrando para a gente? Que... O nosso sistema muscular, né? O nosso tecido muscular Ele basicamente ele consegue Ter essa força de elasticidade, né? Junto com a articulação Principalmente do pé E do joelho Para que ele consiga fazer o que? Essa força de impulso De propulsão Para conseguir elevar o organismo dele Ou seja... Primeiro... As pernas ele tem que fazer o que? Sustentar primeiro todo o corpo dele O peso do corpo dele Para que ele consiga o que? Fazer o salto, né? Então... Logo ele vai ter que projetar O centro de gravidade dele Para frente, né? No caso... A física vai dar um... Um jeito de explicar isso Para que o organismo dele Consiga fazer o que? Esse salto Então basicamente Isso é um trabalho único Exclusivamente de que? Força muscular Embora a gente pense assim A pessoa ela é um pouco gordinha A pessoa tem muita máscara Não sei o que Mas internamente é isso Nós temos que lembrar o que? Que a fibra muscular, né? Do tecido muscular dele Ele tem uma força de sustentação Que consegue sustentar O organismo muito grande Então basicamente Embora sejam pessoas Que tem um peso, né? A gente pensa assim A pessoa tem muita gordura Mas ela tem força muscular Para conseguir fazer com que o corpo O peso saia do corpo Se desloque, né? E faça movimentos repetitivos De impulso, né? De impulso, né? Na verdade É isso, ok? No próximo bloco O professor Bujiganga Vai mostrar pra você A questão da relação Algum experimento Que correlaciona isso Com o dia a dia E isso aí vem com vida Consciência com vida Ah! Pra mostrar que isso não é tão difícil assim Rogério, coloca a música Eu vou ver se eu consigo fazer isso aí Pauas! Pauas! Pauas!